Fala galera, beleza? Olha só gente, grande Carlito já está aqui, como? Crescendo a barba, hein? Já ficou velho de tanto morrer aqui nesse Arque Vanilla, Arque Primitivo. Bom gente, é o seguinte, estamos aqui no nosso segundo episódio e os desafios não param gente, é isso mesmo. Olha só, consegui construir minha casinha aqui gente, aliás, começando, tô começando a construir a minha casinha né? E eu tava aqui farmando bastante fibra, porque a fibra é muito importante pra gente poder construir galera. E eu deixei alguns materiais, deixa eu mostrar pra vocês, pera aí ó. Alguns materiais eu deixei nesse baú, pra gente não ficar carregando peso à toa, tá? Então ó, tem madeira, agora eu vou aproveitar pra fazer paredes gente. Ué, pera aí, não tá dando... Ah, precisa de palha, óbvio. Tá, vamos fazer aqui umas quatro paredes e vamos tampando, tampando e daí sim eu deixo tudo de volta ali no baú, pra não pesar no meu inventário, porque é Vanilla gente. É complicado meus amigos, olha só como que fecha os stacks aqui, como isso é pesado velho, bizarro né? Enfim, vou ter que fazer uma portinha de madeira, também vou ter que fazer um batentezinho de madeira pra gente poder entrar. E daí vamos ver outros crafts aí que a gente pode fazer pessoal. Já tô querendo domar a primeira criatura nossa hoje, talvez seja um Dilo, talvez seja um Dodô, se bem que Dodô acho que não vai ser tão útil agora né? E é isso, tá bom gente? Bom, vamos lá, quatro paredes que eu peguei... Ai, 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 sai, 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 sai... Ui, fechei bem na hora hein? Sai fora, trai, que não quero papo com você aqui não meu amigo. Ah, beleza. Caraca velho, o que que ele tá arrumando confusão aí hein? Eu preciso de mais uma parede só e fechou gente, vamos deixar essas madeiras aí no inventário. Tem bastante fruta que eu peguei aqui pelo caminho também, vou guardando gente, principalmente as... Não cabe mais ali, mas tudo bem, mas principalmente as narcos, tá? E aqui, vamos lá galera, o que que eu vou fazer? Será que eu posso recolher? Posso recolher isso aqui, vamos tirar da frente. Isso aqui é só uma cerquinha, tá gente? Só pra deixar ficar entrando porcarias aqui no nosso jardinzinho. E finalmente, temos casa, só falta o telhado agora né? Mas é isso aí, a casinha tá pronta. Pelo menos assim gente, agora ninguém invade aqui, a não ser os voadores né? Esses aí são mais trabalhosos. Mas assim, não vou fazer uma super casa gente, porque nem vale a pena. E isso aqui é provisório, eu juro pra vocês que é tá? Então vamos terminar só esse telhadão rapidão. E eu preciso aprender alguns engramas novos tá gente? Então vamos lá gente, ó. Temos aqui uma faca de pedra de caça velho. Cara, isso aqui é muito bom gente, porque ela ajuda a gente a conseguir hide. E é claro que eu vou fazer isso gente, mas é óbvio. Aprendi já, bússola não serve pra muita coisa. Panela sim, bandeira de painéis. Ok. Bom, vamos fazer essa stone hunting knife. Basicamente ela serve pra gente arrancar o couro dos animais, que é isso daqui né? Porém, de quais animais que a gente vai tirar gente? Eu também não sei velho. Mas enfim, vamos focar primeiro em terminar o esquema aqui? Bora. Eu vou ter que fazer mais um baúzinho. Esse baúzinho é muito pequeno gente, na moral hein? Tem que fazer pelo menos três aqui ó. Ah, mas a nossa base tá apertada. Realmente ela tá um pouquinho apertada gente, mas faz parte tá? Fazer o que? Carne eu tô de boa, tenho carne aí de várias coisas né? De dodô, carne normal também. Essas outras eu acho que eu vou deixando, vou deixá-las estragarem tá pessoal? E agora vamos aí ao nosso grande farm de palha e madeira. É só isso que eu preciso agora tá? Então vamos lá, só pra fechar a casa. Daí a gente já parte pra outro objetivo que vai ser o caçador de couros. Que loucura hein? Que doideira gente. Então vamos lá, farmzinho pesado, manda brasa velho. Vamos fazer calo nessa mão aí. Tá tudo muito escuro por enquanto gente, normal. Mas a ilha aqui, aos poucos a gente vai iluminando vários pontos dela. Vocês vão ver que isso aqui vai ficar bem maneiro tá? Cara, sinceramente eu acho que já deu. Vou pegar um pouquinho de madeira e GG hein? E eu acredito que eu esteja bem defendido pessoal, com os forcados aqui. Pelo menos de Dilo. Dilo é minha maior preocupação sim. E vamos ver o que que vai acontecer tá? Pessoal, por mais simples que seja a nossa casa. Eu quero fazer um negócio de caprichadinho tá? Se liga ó. Tô dando um telhadinho bonitinho, inclinadinho, paz e tal. Que sei lá, vai que a gente guarda essa cabana aí pra posteridade né? Não sei. Enfim. Vamos fazer um negócio bem trabalhado tá? Quer dizer, bem trabalhado não é né gente? Mas vai ser diferenciadinho tá? Aê mano, vai ficar top esse telhadinho hein? Caraca gente, vai ficar uma cabana literalmente primitiva tá? Vamos fazer vários desses e também o teto né? Seria a plataforma. Nice. Opa, peso no nosso personagem. Tenho certeza que a gente precisa de muito peso pra ficar de boas aqui. E vamos ver como é que vai ficando gente. Cara, tô gostando hein? Tomara que não venha o T-Rex e coma tudo isso aqui. Porque senão eu vou ficar muito triste tá? Bem, terminou gente. A cabana tá um pouco assim né? Dá um pouco de agonia galera, porque ela não tem janelas? Dá. Mas eu achei que a tela ficou bonitinha mano. Geralmente eu faço uns quadradão bizarro e essa aqui ficou legal ó. Que doideira. Bom gente, eu me sinto seguro aqui é o que importa. E agora bora começar a fazer o plano pra grande caçada tá? Agora o nosso objetivo então é pegar couro e eu vou tentar fazer essa faquinha ó. Que é a faquinha insana. E deixa eu ver que hora são. Eu vou esperar eu ficar de manhã tá gente? Porque senão não vale a pena. E eu vou botar a carne pra assar e é isso aí. Beleza gente, já amanheceu. Vamos ver. Ó a nossa casinha de fora como é bonita galera. Ó. Cara, ela parece uma casinha camuflada hein? Bom gente, primeira coisa. Vamos pegar aqui um pouquinho de pedra porque eu preciso dessa pedra pra fazer essa parada aí de faca tá? E eu não sei se hoje a gente consegue domar a primeira criatura gente. Cara, vai ser bem difícil de domar ela. Se bem que a gente tem algumas ajudas aqui do Vanilla tá? Lembrando pessoal ó. Aqui a gente não consegue ver status nenhum do Dino a não ser gente o seu nível tá? É só isso que a gente vê ó. O Dodôzinho, que nível que você é? Nível 15? Meu amigo é você mesmo que vai pra vala hein? Vem cá. Ah, beleza. Vamos fazer a faca gente. É a faquinha brava. Será que ela arranca couro de Dodô gente? Se ela fizer isso eu boto fé hein mano. Porque o Dodô aqui nem dá couro, ele dá umas peninhas só. Que sinceramente não sei pra que que serve. Mas aí. É uma faquinha de pedra gente. O desenho tava mais bonito né? Hora da verdade. Cara, só serve pra arrancar pena do Dodô. A grande pergunta que fica é pra que que serve essas penas do Dodô gente? Cara, eu também não sei. Deixa eu ver aqui ó. Ah, pode ser usada pra fazer flechas melhores e outros itens de luxúria. Caraca velho. Pena de Dodô pra fazer flecha? Pera aí, deixa eu ver. Tá, essa flecha aqui não vai. Talvez seja essa flecha aqui ó. Vamos ter que upar pra ver tá? Beleza gente, não deu pra pegar muita coisa. Ok gente, vamos deixar as coisas aí e vamos sair pro farm. Vamos caçar dilo, vamos caçar o que der tá? Mas Yoshi, você não vai domar nenhuma criatura? Sim, eu vou gente, mas eu acho que ainda a gente tem que upar mais um pouquinho galera. Ou pelo menos pegar um pouquinho de couro pra fazer uma roupa. Porque daí a gente já consegue domar uma criatura um pouquinho melhor. E isso vai fazer toda a diferença, tá? Então vamos lá, caça os dilos. Dilos, dilosinhos, cadê você? É, Dodô, é, Dodô acho que não vale muito a pena caçar agora não, véi. Parasauro, também vale a pena gente, só que o Parasauro ele corre muito. Cara, eu vou demolir, hein? Ah, aqui tem a opção de mudar para o bloco. Ah tá, beleza. Demole, demole. Será que a minha bolsinha que eu morri ainda está aqui, gente? Ah, não acredito, véi. Caraca, mano, será? Não tô vendo nada. Ah, eu acho que já era meu loot aqui, né? Isso aqui foi do primeiro vídeo, mano. É, já Elvis. Enfim. Galera, a gente tem o Piruzão aí, mas esse aí não dá pra mexer com ele. Já falei pra vocês, né? Esquece, meu. Vou ter que achar Dilo, velho. E tamo indo longe ainda. Olha, não aparecendo nenhum Icichorns pra atacar a gente aqui, gente. Até que tá de boa, tá? Porque os Icichorns podem acabar com a nossa graça. E olha quantos tem ali, velho. São muitos. Muitos mesmo. Eu tenho que ficar esperto, gente. Porque vai que eu domo aí um Parasauro, alguma coisa. Eles vão atacar o Parasauro, gente. Esse bicho aí é uma carneça, velho. É bem complicadinho mesmo, tá? E eu já tô chegando ao final da ilha. Sem achar, assim, muito do que eu quero. Aqui só tem Dodô. Dodô é bom, mas... Sabe como é? E Carbonemes, gente. Carbonemes também é boa. É um bichinho tanque. Mas eu não vou nem ter cela pra ela. Então não rola. Beleza, galera. Nosso alvo tá ali. Vamos recuperar a estamina. E bora pro ataque. Meu amigo, come uma carninha. Só vai, hein? Hum, tem dois, gente. Ó, três, dois. Vamos ver que nível que é. Nível dez. Nossa senhora. Olé. Puxa com força e... Vrau. Nice. Será que eu recupero? Ai, peguei, peguei, peguei. Bonito isso aqui, hein, galera? Olha isso aí, mano. Caçador de dilos eu sou. Nice. Peraí, peraí que o outro tá... Ah, o outro já tá vindo, gente. Peraí, vamos arrancar o couro dele, então. Faquinha. Nossa senhora, gente. Olha o tanto de couro que veio. Muito boa, velho. Muito boa. Incrível. Veio mais de cem couros. Tá? O bom é que já dá 150 de dano, gente. Mais uma. Pega os forcados de volta. E novamente, galera. O grande caçador de dilos. Uau. Aí sim. Essa é a nossa recompensa, né? Lembrando, gente, passar a faquinha pra pegar o couro. Vamos ver. Cara, a gente já pegou bastante couro, gente. Ó. Ué? Só 40? Ah, não. 240. Ah! Mano, 240 é muito, gente. Isso é louco. Tá, eu vou tentar pegar mais um ou dois, gente. Porque daí sim eu volto lotadaço de couro. E eu posso fazer um set completo pra mim. Além de outras coisas aí que a gente pode imaginar, tá? Mas assim, também eu não quero... Olha que legal isso aqui. Que bonito, velho. Vou tomar água. Também eu não quero abusar da minha sorte, né, gente? Sabe como é, né? Mano, tem sílica aqui, gente. Tem sí... Ah, na verdade é uma concha. Tá, desculpa. Diluzinho, cadê você? Você... Tô com receio de sair muito longe daqui, gente. Sério mesmo. Galera, eu dei uma volta gigante, não achei mais Diluz e eu tô afim de atacar esse Ovi Raptor, mano. Eu vou tentar pegar ele, gente, até porque domar não vai dar, né? Então, vral. Aê, foi. Vral. Errei de novo, velho. Como assim? Ah, mano, fala sério. Errei mais um, gente. Como é que é isso? Vem aqui, mano. Cansei dessa palhaçada, gente. Se ele me atacar, lascou, né? Aê. Vai dar certo, vai dar certo. Falta pouco. Venha. Nossa, eu passei por cima dele, velho. Como assim? Ô, droga. Não vai pra água não, meu filho. Não. Volta. Aê, gente. Beleza, consegui pegar ele. Vamos arrastar o corpo. Não sou bobo nem nada. Pego o V-Raptor. Beleza, gente. Mais aqui uma recompensa. Nice. Deixa ele aqui. Faquinha nele, hein? Não, não vou, não. Não vou. Que isso, gente? O bicho tá voando, velho. É, minha gente. Essa é a minha recompensa, hein? Beleza. Olha quanto couro. Em uma criatura, gente, pegamos 240 couros. Cara, nice demais. Vamos aproveitar aqui e vamos ver o que a gente pode fazer com esse couro agora, beleza? Ó, gente. Eu já posso fazer um pincel, um bumerangue, uma boleadeira, que é muito bom. Boleadeira é ótima, né? Sela de parasauro, boneco de treino e storage barrel. Ih, vai... Nossa, vai um metal aqui, velho. Que doido. E mais do que isso, gente? Uma cadeira, uma caixa de plantio, arco e flecha. Essa flecha não vai pena. Sela de carbonemes. Lumber station. Vocês já vão entender o que é isso aqui. O lumber, wooden cabinet. Caramba, velho. Já aprendemos muitas coisas. 15 já. Uau. Caraca, galera. É muita coisa, mano. Tá, mas eu vou fazendo aos poucos isso aqui pra gente não se perder. E pra gente poder aproveitar tudo, tá, gente? Vamos começar a fazer. A única coisa que eu vou aprender aqui é a minha roupa de couro, que daí já ajuda, né? Calça, camisa, luva, bota e é isso aí. Obsidian spear. Eita, pega. Que massa, velho. Ué, e sim, hein? Aí, gente, já fiz a minha armadura de couro e vou fazer aqui algumas boleadeiras. E essas boleadeiras eu já vou usar pra domar alguma criatura. Eu quero muito que seja ou um parasauro ou um dilofossauro, gente. Porque daí são as... É o que eu quero ter aí pra, de início, a gente não ficar morrendo pra tudo que é lado, tá? De preferência, os dois seria interessante. Um parasauro e um dilo ou um parasauro e dois dilos seria ótimo. Então vamos começar a preparar essas paradas, tá? Com essa faquinha a gente consegue, sim, muito couro, galera. Porém, a gente não consegue carne. E carne vai ser importante também pra domar essas criaturas. Como que a gente consegue carne de uma maneira fácil? Com o Dodôzinho. Dodôzinho, vem cá, hein? Não, nível 95 não vale a pena, né? Pera aí. Se bem que aqui a gente pega a carninha de frango, né, velho? Enfim. Toma. Quebrou o bagulho, velho? Toma aí. Beleza, me devolve o forcado. E vamos tentar farmar carne. É, só vem a carninha de vacilo. Pro parasauro não vai precisar de carne, óbvio, mas talvez precise de narcóticos. Consigo fazer narcóticos já? Deixa eu ver. Já. Ótimo. Então, beleza, gente. Vamos começar essa mini produção já. Porque é importante. E assim, a carne de Dodô serve pra isso também, gente. Pra gente poder fazer narcóticos à vontade. Yoshi, por que você não doma um trike que é bem mais forte? Boa pergunta. Por que, galera? Primeiro que não vai ter sela pra ele. E segundo que é muito mais trabalhoso e mais difícil domar um trike. Mas assim, pode ser o próximo. É uma boa sugestão. Sem dúvidas, tá? Bate na pedra, meu amigo. Beleza, dá pra fazer o Mortar já. Fechou, gente. Fechou. A partir de agora, o Beixo vai pegar. Grande Manolo. Roupa de couro. Tá boladaço. E é isso aí, mano. Parabéns, hein? Muito, 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 muito bom. Pera aí. Eu nunca sei onde é que é a entrada disso aqui, gente. Cara, acaso virou uma incógnita. Ah, é aqui, né? Mortarzinho feito, gente. Vamos colocar ele aqui. E agora a gente pode fazer o seguinte, ó. Vem aqui, separar tudo, separar tudo e deixar estragar as carnes, gente. É assim que a gente vai conseguir o nosso grande narcótico, tá? Mesma coisa com essas e pegar as Narco Berries e GG. Mas calma, rapaz. Eu já tô indo tomar água. Pessoal, fiquei um tempão farmando aqui Narco Berry e deu boa. Sabe por quê? Porque a gente pegou muita Mejo Berry que vai ser usada pra domar o nosso grande Parasauro. Então uma coisa levou a outra e vem um pouquinho de Narco também. Não foi muito, mas já vai dar pra fazer os primeiros narcóticos. E tendo um Parasauro, gente, tendo uma selinha de Parasauro equipando ele, a gente já consegue ter um farm de frutas considerável. Bem melhor do que pegar na mão, né? Claro. Então vamos levar tudo isso pra lá e vamos começar a brincadeira, hein? Ih, pior que vai demorar 15 minutos pra estragar, gente. Enfim, eu só tenho três carnes podres aqui. Caraca, velho, vai demorar. Como que a gente vai domar esse Parasauro, gente? Vou usar a clava. Acho que é a maneira mais fácil, tá? Então eu já vou deixar tudo pronto, pessoal. Porque a gente vai fazer isso no próximo vídeo, beleza? Eita, nós. Mas eu vou deixar tudo pronto. Várias clavas, várias boleadeiras. E próximo vídeo, gente, é só escolher o Parasauro e descer-lhe a bordoada. Não, é sério, vai ser muito simples, tá? Eu vou fazer aqui pelo menos umas oito clavas. Eu acho que vai dar e vai sobrar. Mas é que daí eu já tento domar um dilo com elas e tudo mais. Beleza? Vou colocar aqui no meu número quatro. E também eu vou fazer boleadeiras, gente. O que que tá precisando pra fazer mais boleadeiras? Precisando de palha. Vamos pegar palha. E é isso aí. Tô pesadão, velho. Ih, rapaz. Palha. Ah, aliás, palha não. Boleadeira. Galera, tá tudo certo. Já tô aqui com várias clavas, tá? E também várias boleadeiras. Tô com cinco. Vou fazer mais umas cinco aí só pra garantir. E próximo vídeo, gente, é isso, tá? Não tem nem mais o que falar. Já está tudo pronto. Vou usar essas fences aqui pra fazer um enfeitinho. E GG, beleza? Galera, não esquece de deixar um like. Esse começo ele é bem demoradinho mesmo, tá? Mas, cara, isso faz com que a gente tenha desafios e é bem bacana. Pelo menos eu acho. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o seu like. Um grande abraço. Valeu. Tamo junto e fui. É nóis.